A Feira de Produtos Orgânicos Ana Primavesi comemora dois anos em setembro com atividades especiais. No primeiro momento nós tivemos uma fala com a professora Marlova e a professora Marielle, que trouxeram a importância da participação da mulher guardiã das sementes crioulas. No segundo momento nós tivemos a participação de um agricultor da feira, o seu Zé, participante aqui, um estudioso e um pesquisador da agroecologia, que trouxe uma oficina sobre a agroecologia. E hoje nós temos a participação da Raquel Raul, que vai nos trazer uma oficina de culinária saudável. Não adianta a pessoa descobrir na mídia que um alimento está na moda porque faz bem para uma coisa ou para outra, e se sacrificar e comer uma coisa que para ela não tem um valor. Para ser saudável, o alimento tem que ter um valor afetivo, o alimento tem que ter um carinho, sabe? Comida de mãe, isso faz bem, porque aquilo que faz bem para as emoções também faz bem para a saúde. Isso do ponto de vista do alimento acolhedor e nutritivo. Fora isso, ter uma alimentação variada, para ter uma alimentação variada basta olhar o colorido no prato, um prato quanto mais colorido, mais variado, e principalmente cuidar a procedência dos alimentos, né? Ter uma alimentação variada, mas com um prato cheio de agrotóxico não é uma coisa que vai refletir na saúde de imediato, mas que a longo tempo vai prejudicar. A feira leva o nome de Ana Primavesi em homenagem à professora pioneira nos estudos de agroecologia na UFSM e no Brasil, e é a primeira totalmente orgânica em Santa Maria. A ideia de um espaço como esse tomou forma a partir da parceria entre agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, técnicos da EMATER e UFSM. Atualmente, participam da feira nove famílias, todas com o selo de certificação de produção orgânica. Cada vez, cada dia, mais enraizada, com mais clientes vindo, com bons feedbacks, bons retornos das pessoas, valorizando o nosso trabalho, que é um trabalho dentro de Santa Maria inovador, né? Porque a gente trabalha não só a produção de alimentos orgânicos, mas sim também aquele olho no olho, a troca, uma conversa, uma ação formativa que a feira proporciona. A gente tenta trazer esses espaços, além da feira, outros valores que prescindem isso. A feira acontece todas as quartas-feiras, na cobertura da ponte seca da UFSM, a partir das 10 horas.